E hoje é o dia da bandeira do Brasil. A data começou a ser comemorada em 1889, quando o império deu lugar à república e a bandeira do país foi substituída. A bandeira é um dos principais símbolos de uma nação. Aqui no Brasil, a confecção da bandeira com detalhes como o tom das cores e também a disposição das estrelas deve seguir um padrão determinado pela legislação. Em Brasília, a principal cerimônia envolvendo esse símbolo nacional é a da troca da bandeira, que ocorre a cada primeiro domingo do mês.